Opa, e aí pessoal, beleza? Vou dar ele aqui pra mais um vídeo de Grand Cross Temos novas novidades Eu normalmente posto esse vídeo de madrugada Só que eles aparentemente mudaram o horário do patch notes Então, meu horário já é todo cagado E eu provavelmente vou começar a postar só de manhã mesmo Porque eu não vou ficar até as 3 e meia da manhã só pra gravar o patch notes Se voltar às 2 horas da manhã, daí eu até fico Porque daí é o horário que eu normalmente durmo Mas 3 horas da manhã, 3 horas e meia da manhã é paia Meu horário já é cagado, eu vou cagar mais ainda se ficar até esse horário Enfim, a gente tem aqui Ah, é o Honk Gigante Hum, ok E ele vai dar Martelo, Super Awakening Coin E... Pingente SSI Eles vão botar Belmoth, nossa, daí sim Nossa, bem decente essa... Essa lojinha aqui de troca do... Do Honk É bem fácil de fazer o Honk também Bem simples Ahn... Tá, então ele vai estar botando aqui Número de conclusões, a gente vai ganhar essas coisas aqui Muito bom, inclusive Pra um evento bem simples, como é o Honk Tá muito bom os prêmios Ahn... Identidade da dificuldade É, isso aqui é bem decente Porque agora você pode comprar quantas vezes você quiser No dia Ao menos foi assim lá no Primo do Galande E dá pra fazer quantas vezes você quiser também no dia Então... É muito bom isso aqui Ao menos não é pra ter limite diário nisso aqui, né? Acho que vai ter É, esse pack vai ter 3 pingente por dia 4 por dia É, acho que é assim Não tenho certeza Mas ao menos ali no Sobrinho do Galande Você não tinha nenhum tipo de restrição pra comprar Ahn... Tá Isso aqui é o quê? Eventos de impulso Ah, tá Vai ter a regra do... Do PVP Que daí vai entrar o 4x4 Que daí é o PVP 4x4 Com quatro... Com quatro personagens no campo É bem legalzinho Eu acho bacana Ao menos dá pra criar umas combos bem diferenciadas aqui no 4v4 E vai ter a recompensa de rank Que daí se você rushar um monte Você consegue esses diamantes e super weakening coins também Uhum Aqui... Ah tá Isso aqui é os premiozinhos por número de vitórias Então na primeira semana Se você ganhar 15 vitórias Você ganha todos esses prêmios E a mesma coisa na segunda semana Você ganha todos esses prêmios Se fizer 15 vitórias Lembrem-se de salvar os tickets Salvem os tickets SSR e de raça de preferência Isso se você quiser guardar pro Sariel E talvez pro futuro Tarmiel também Eu ao menos guardaria até chegar ao Tarmiel nesses tickets Daí depois eu gastaria Ah tá Vai ter um bônus de vitória aqui Você vai ganhar mais pontos Conforme você vai ganhando Ah... Evento de batalha ninguém liga? É só isso? Tá Então o Global voltou pra duas semanas? Ou o quê? Porque... Ah... Tá É... Eu tava estranhando isso aqui Porque tipo O Hulk não veio no JPD Eu pensei Ué O que tá acontecendo aqui? Mas tá A princípio O Global vai voltar A ficar duas semanas Atrasado em relação ao JP Não Porque se fosse Se fosse uma semana de diferença A gente ia ter bem mais coisa A gente ia ter O Sariel A gente ia ter o Sariel Por exemplo A gente ia ter O... Um dos novos minigames Ia ter esse eventinho aqui Que é bem dorinha Ia ter o Final Boss também Que eu acho que é um negócio Que muita gente tá querendo Pelo Diamantes E... É isso Pelo visto O Global vai ficar Como ele já tava antes Há duas semanas De diferença Ao menos é isso, né? Porque não veio nada Que... O... O JP teve Tipo, só veio O que que o JP tem daqui? Que ele... Que ele teve Foi isso aqui Isso aqui também Se não me engano E isso aqui não importa Então... É Aparentemente O Global ainda tá Duas semanas De... De diferença Em relação ao JP Cara, isso Pra algumas pessoas Pode parecer ruim Mas é bem bom Pro pessoal For to play Porque daí vocês Têm mais tempo Pra se preparar Lá no JP Vai tá aparecendo O Festival da Elizabeth No futuro E vocês vão ter Mais duas semanas Pra se preparar ainda Então... Sei lá Eu acho bacana Duas semanas de diferença Entre o Global e o JP E até que faz sentido isso Porque eles não avisaram nada Eu até tava estranhando Comentei isso em alguns vídeos Com vocês Que eles não avisaram Absolutamente nada De tipo Ah, estamos É... Encurtando A... Os jogos Tipo, a gente tá encurtando A... O tempo entre os jogos Eles não comentaram nada Sobre isso De deixar apenas uma semana De diferença Então, sei lá cara Eu acredito que eles deixaram Só uma semana de diferença Aqui no Meliodas Porque era hype, né Talvez eles façam isso No futuro Quem sabe também De repente com os aniversários Inclusive, o que vocês acham? Vocês preferem que fique assim? Duas semanas de diferença? Ou que fique igual Foi ali na semana do Meliodas Que ficou só uma semana de diferença? Eu particularmente Acredito que pra todo mundo Seja melhor duas semanas de diferença Porque daí vocês têm mais tempo Pra salvar, né? Mas, enfim De qualquer forma É uma Dead Week Então aqui no... No global Dá pra ficar mais de boas Vão... Vão evoluindo aí A conta de vocês E tem mais tempo pra salvar daí Se você quiser sumonar no Sariel Porque... Já dando um spoiler aqui O banner do Sariel Tipo, cara Tem isso aqui, ó Tem a Matrona E o Goulter Verde Isso aqui é muito complicado Vai ser... É que tipo... Se você não tiver a Matrona Nem o Goulter Eu acho que esse banner Já fica bem atrativo Pra sumonar Já fica bem atrativo mesmo Porque a Matrona É top 1, top 2 Melhores personagens Pro pássaro E o Goulter é top... Sei lá Top 10, top 5 Melhores personagens Do jogo A gente tem... E eles são extremamente raros São extremamente raros mesmo Porque... Diferente dos festivais Os festivais ficam garantidos Por exemplo, aqui no Meliodas A gente consegue garantir os festivais No final do banner dele Já os sazonais Eles não ficam assim Depois que eles saem Do banner original deles Então a gente nunca mais Teve a opção de garantir O Goulter ali no final E a mesma coisa Foi assim com a Matrona Então torna os sazonais Muito mais raros Do que eles realmente são Então... É complicado Ou você tira eles Aqui nessas pools Ou você nunca mais Tira eles Isso inclusive É um grande problema Do jogo atualmente Na minha opinião É os sazonais Eles deveriam implementar Algum jeito de você Conseguir eles mais facilmente De repente botasse mais Eles nos garantidos De repente botasse um Um ticket Que você pudesse garantir Eles de vez em quando Enfim Eu acho que É um problema Que pode Prejudicar bastante No futuro Tem muita gente Que não tem o Goulter verde Até hoje E isso prejudica Bastante a pessoa Então... Sei lá Por isso que esse banner Fica tendencioso A sumonar Caso você não tenha O Goulter E a Matrona Se você tiver os dois Esquipa Se você tiver os dois Esquipa Já dando spoiler aqui Mas... É isso Não tem muito mais O que comentar aqui Espero que vocês tenham gostado E... A princípio O global vai ficar De duas semanas De diferença Entre o... O Japão E... É isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve Valeus E... O Japão